Vila direita? Tu não vai? Não, a gente vai pela Mangla Vamos lá e pra eles, eu sei que é pela direita Não, amor, vai pela Mangla O moço do Coisinha mesmo falou que é pra ir pela Mangla Estou saindo da Mangla na região Estou na Ruta 1 Ficou na matinha do momento Siga 101 Km 101 Km? A gente já está na Ruta 1? 101 Km É, siga 101 Km Será que nós já estamos na rua aqui? Não 101 Km 101 Km 101 Km 101 Km 101 Km 102 Km 101 Km Será que você ainda está viajando errado? Hoje é dia de continuar batendo um papo super sério aqui no canal e de falar sobre as coisas que todo mundo deveria fazer antes de uma viagem, principalmente as viagens internacionais. Há algum tempo eu venho falando sobre a SEMA por aqui, esse já é o quarto vídeo dessa série, se você não viu os outros três, eu recomendo que você veja, porque já tem muita dica bacana. E aí é só dar uma olhadinha na descrição do vídeo aqui embaixo, porque os links vão estar todos lá. E a ideia aqui é levantar em tópicos as ações, as precauções, às vezes detalhes bobos, mas mega importantes, que eu aprendi a fazer ao longo de quase 10 anos viajando e trabalhando com viagens e que muita gente sequer pensa em fazer ou muitas vezes até sabe que é importante, mas acaba esquecendo. Então, bora lá falar sobre novas formas de viajar melhor, de viajar sem perrengues. Eu sou Marina Reimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Meios de Pagamento Me diz, como é que você leva dinheiro na viagem? Essa é uma coisa fundamental para você pensar e pesquisar antes de toda e qualquer viagem que você vai fazer, principalmente as viagens internacionais. A gente tem essa despreocupação na hora de planejar uma viagem, dar ali só uma olhada no câmbio, de repente define uma quantidade de dinheiro em espécie que vai levar, o resto decide de cara que vai colocar no cartão de crédito e por aí vai, mas assim de chute mesmo. A maior parte das pessoas não se atenta em pesquisar antes sobre a aceitabilidade dos métodos de pagamento nos estabelecimentos que vai visitar durante a viagem ou mesmo se existe alguma cultura local que torne mais difícil ou complicado o pagamento com um determinado método, seja o cartão de crédito, o dinheiro em espécie ou, o que agora virou muito comum, esses cartões de débito pré-pagos que são atrelados às contas internacionais, como é o caso do cartão WISE. E é muito importante a gente verificar antes da viagem se esses métodos de pagamento são de fato aceitos no lugar onde a gente vai visitar, nas atrações que a gente vai conhecer ou mesmo no hotel que a gente vai ficar. O hotel que você vai ficar, ele aceita cartão de crédito como forma de pagamento? Ou se você prefere fazer o pagamento em dinheiro, será que tem problema? Você precisa ter essas informações para saber aí com mais assertividade quanto e como você vai levar de dinheiro na viagem. Eu já falei num vídeo anterior sobre a planilha de despesas. Isso é uma coisa que ajuda muito. Você consegue ter aí uma ideia pelas suas viagens anteriores do seu perfil de consumo e isso pode sim servir como uma base para as suas viagens futuras. Mas a gente precisa também lembrar que toda viagem pode ter as suas especificidades. Então, essa pesquisa também é uma etapa fundamental para que esse planejamento fique assim perfeitinho. Então, por exemplo, Amsterdã. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu conto que Amsterdã é um lugar que tem uma certa questão de dificuldade de pagamento, de problemas na aceitabilidade dos cartões de débito da Visa. Ainda na Holanda, indo para cidadezinhas menores, em lugares que não recebem tantos turistas, você também pode ter uma questão aí com a aceitabilidade dos cartões de crédito, já que lá entre os locais esse não é um método tão comum. Eles costumam usar mais os cartões de débito. Então, esse é o tipo de coisa que você precisa saber antes da sua viagem para não cair na bobeira de sair daqui tendo um meio de pagamento principal e descobrir só lá na viagem do outro lado do mundo que esse meio de pagamento não é tão aceito e aí acabar ficando na mão. E, claro, não custa dizer que acaba valendo a mesma dica que eu já dei lá no vídeo sobre os cartões na Holanda, em Amsterdã, que é independente dessa pesquisa que você faça aí, que é óbvio, é super importante, mas independente dela, é sempre fundamental você ter alternativas, plano A, plano B, plano C, para não correr o risco de passar perto. Então, não levar só dinheiro em espécie, não levar só cartão de crédito, ter sempre mais de um cartão disponível, porque a gente precisa pensar também sempre na hipótese de dar aí uma falta de sorte, perder um cartão ou ter um cartão clonado. Isso já aconteceu com a gente na viagem que a gente fez pela África do Sul. Foi uma viagem maravilhosa, uma das viagens mais lindas que a gente já fez, mas que podia ter sido bem traumática se a gente não tivesse um cartão reserva para continuar aí usando durante o resto da viagem tranquilamente. Então, se esquematiza com antecedência, pesquisa, organiza os seus métodos de pagamento para ter aí a segurança de que você vai fazer uma viagem tranquila e minimizar o perrengue caso ele aconteça. Reservas de restaurantes. Outra coisa importante para você fazer antes das suas viagens pode ser a reserva de restaurantes. Eu digo pode, porque nem todo mundo tem essa pilha de ir a restaurantes que sejam assim mais focados em alta gastronomia ou restaurantes desses mais famosos, mais procurados. Tem gente que realmente vai preferir visitar lugares que sejam mais acessíveis. E aí eu não estou falando só da questão financeira, mas também da praticidade. Tem gente que vai preferir, de repente, descer do hotel e encontrar ali um restaurante por perto mesmo, assim mais rápido, mais fácil. Eu confesso que a gente aqui em casa faz parte desse time. A gente não tem muito o hábito de ir a esses restaurantes que são muito badalados, que exigem reserva antecipada. A gente se vira ali na primeira opção mesmo, prefere gastar o tempo da viagem com outras coisas, passeando, visitando atrações e tal. Mas eu sei que existe muita gente que gosta de aproveitar a viagem para conhecer esses restaurantes. Muitas vezes os restaurantes premiados por Guia Michelin, restaurantes muito famosos, muito bem conceituados. Então, se esse é um ponto importante para você na sua viagem, é fundamental que você se organize com antecedência para pesquisar quais são esses melhores restaurantes no destino que você vai visitar, entender quais deles fazem mais sentido para você, escolher quais que você quer conhecer e fazer essas reservas antecipadamente. Porque a gente sabe que a enorme maioria desses restaurantes tem lugares limitados, bem limitados, e eles abrem reservas, às vezes, com meses de antecedência. E aí, se você não se programa, as chances de você não conseguir uma mesa é altíssima. Então, se conhecer um ou alguns restaurantes badalados é parte essencial da sua viagem, não dá bobeira, organiza tudo o quanto antes para garantir que você vai conseguir realizar esse seu objetivo. Benefícios para a sua viagem. Essa é uma coisa que talvez não seja fundamental para você fazer antes das suas viagens, assim, no sentido de se você não fizer a sua viagem, vai dar errado. Mas, se você fizer, pode ser que a sua viagem seja muito melhor do que ela seria, caso você não fizesse. Então, o que eu acho importante aqui é você dar uma olhada aí nos seus cartões de crédito, nos seus programas de fidelidade, para checar quais são os benefícios que você pode vir a ter durante uma viagem. As salas VIP que você pode acessar, às vezes, tem cartões que oferecem, por exemplo, o translado até o aeroporto. Então, se você vai pegar um táxi da sua casa até o aeroporto, alguns cartões podem oferecer a gratuidade nesse serviço. Tem cartões que oferecem tratamento diferenciado no aeroporto, então, isso significa que você chega lá e tem uma pessoa que está te esperando para te ajudar, para já te levar direitinho ali no guichê certo para fazer o seu check-in, para ajudar com as suas malas, depois essa pessoa te acompanha no controle de segurança. Às vezes, você pode ter direito a filas prioritárias por conta do seu cartão de crédito ou do seu status num programa de fidelidade de uma determinada companhia aérea. Então, tudo isso precisa ser verificado com antecedência, porque se você tiver direito a benefícios, óbvio que usar esses benefícios é uma coisa que vai otimizar o seu tempo no aeroporto e, às vezes, pode te ajudar durante a viagem também. Tem cartões de crédito que vão garantir descontos, por exemplo, para reservas de carro em determinadas locadoras. E por aí vai. Isso é só um dos vários, das várias possibilidades, dos vários benefícios a que você pode ter direito. Então, é importante checar isso para fazer uma viagem mais confortável e até mais econômica também. E aí, cada cartão, cada programa de fidelidade vai ter o seu catálogo de benefícios e o ideal é fazer essa pesquisa com calma para ver todos os cartões que você tem, todos os programas dos quais você faz parte para poder pesquisar individualmente o que cada um deles pode te oferecer e quais desses benefícios fazem sentido para o desenho de viagem que você está planejando. O que não vale é ter direito a um monte de coisas e não aproveitar desses benefícios por pura falta de conhecimento, né? A gente já vai continuar esse papo, mas antes, se você está curtindo esse vídeo já aproveita agora para deixar o seu like. Ele é super importante aqui para o canal e se você está chegando por aqui agora e ainda não conhece o canal do Imagina na Viagem é que a gente tem vídeos semanais com dicas de viagem, planejamento, roteiros e inspirações de destinos para as suas férias. Então, se você gosta desse tema, se você gosta de vídeos sobre viagens aqui no YouTube, se inscreve e ativa as notificações para não perder. E por último, uma outra forma de contribuir com o projeto do Imagina na Viagem é compartilhando os nossos vídeos com os seus amigos. Assim, você ajuda o canal a continuar crescendo e possibilita que a gente siga sempre por aqui produzindo conteúdo gratuito e de qualidade sobre viagens. Então, chama todo mundo e bora viajar junto. Upgrade da passagem. Mais um item desses que não são obrigatórios, mas que se você quiser pode ser que você viaje muito, muito melhor, é checar a possibilidade de fazer um upgrade da sua passagem aérea. Então, se você tem uma passagem para viajar na classe econômica, checar a possibilidade de fazer um upgrade para a classe executiva ou para a primeira classe. Isso é uma coisa que você pode fazer em dois momentos diferentes. O primeiro deles é nas semanas anteriores à viagem. Algumas companhias aéreas, elas vão fazer aí leilões onde você pode ofertar um determinado valor pelo upgrade e a depender dos outros lances você consegue ou não efetivar essa mudança de categoria. Em outros casos, você pode conseguir upgrades com seu status no programa de fidelidade ou com pontos, enfim, tudo isso antes de chegar o dia da viagem. E o outro momento é justamente no dia do voo. Essa é uma maneira bem interessante. Aqui em casa, a gente já conseguiu fazer upgrade assim em duas viagens e foi bastante bacana financeiramente falando. Muita gente desconhece essa possibilidade. Como é que funciona isso? No dia do voo, quando você chega lá no aeroporto, antes de fazer o seu check-in, você vai procurar o balcão de atendimento da companhia aérea e vai verificar ali na hora pessoalmente, se tem lugar disponível numa categoria superior à sua e qual seria a diferença que você precisaria pagar se você quisesse fazer esse upgrade. O que acontece é, algumas companhias aéreas têm preços reduzidos nessa hora a depender da lotação do avião. E nesse caso, a diferença que você vai pagar pelo upgrade somado ao valor que você já pagou na sua passagem na econômica fica bastante inferior ao valor que você pagaria se você tivesse originalmente comprado uma passagem na executiva ou na primeira classe. Então, se você tem vontade de voar na classe executiva, se você nunca voou, se você tem esse desejo mas acha que é muito caro, que realmente é uma coisa que não dá pra você, eu recomendo que na sua próxima viagem você chegue mais cedo no aeroporto pra ter tempo com calma de ir até o balcão da companhia aérea, tentar aí negociar esse upgrade na hora porque você pode se surpreender positivamente e quem sabe fazer uma viagem muito, muito, muito mais confortável e agradável. Entretenimento pro voo. Eu já contei aqui em vários outros vídeos que eu tenho uma questão com viajar de avião. Por mais incrível que possa parecer, mesmo trabalhando com viagens há tantos anos, eu realmente não gosto de passar o dia no aeroporto, eu não gosto de viajar de avião, eu tinha muito medo de voar, eu só viajava com remédio. Hoje em dia isso já tá bem dominado, eu já tratei na terapia, eu tenho as minhas ferramentas, os meus truques pra lidar com isso, pra viajar mais tranquila, mas ainda assim, apesar de não ser mais tão desconfortável, ainda não é divertido. Não é uma coisa que me deixa super animada, que eu acordo no dia dizendo oba, é dia de voar. Então, uma dessas minhas ferramentas, uma dessas coisas que me ajuda muito a distrair desse desconforto é entretenimento a bordo. E mesmo quem não tem essa ansiedade, esse medo de voar, eu acho que isso é uma coisa que é fundamental, afinal de contas, quando a gente tá falando aí de uma viagem internacional, a gente pode colocar um período de 12, 15, às vezes 16 horas que você vai passar preso dentro de um avião sem ter muito o que fazer. Então, ter acesso a entretenimento é essencial pra fazer esse tempo passar mais rápido, pra não transformar essas horas numa tortura sem fim. E aí, o que acontece é que a maior parte das pessoas acaba viajando refém de uma seleção de entretenimento feita pela companhia aérea. E é aqui que entra a dica. Uma coisa que eu faço na semana anterior a viagem que você também pode fazer por aí pra tornar o seu voo melhor é fazer a sua própria curadoria de entretenimento a bordo. Então, dá uma olhada nos serviços de streaming que você assina, já baixa aquele filme que você tava super querendo assistir, ou os episódios daquela série que você gosta e ainda não conseguiu terminar. Se você tiver um leitor de e-book, já dá uma olhada na biblioteca, se tem livros que você ainda não leu pra de repente ler durante a viagem. Essa é uma coisa que eu faço sempre e é maravilhoso pra distrair, pra passar o tempo. Eu tô sempre com conteúdos que de fato me interessam, que eu sei que vão me fisgar e aí eu não fico na mão da seleção feita pela companhia aérea correndo o risco de não encontrar nada que seja realmente do meu gosto. E pra além dessa questão de gosto pessoal, ter a sua própria curadoria tem uma outra vantagem importante que é baixar o seu próprio conteúdo e não depender da tela multimídia do avião. A gente já passou por situação assim de ter problema com a tela do nosso assento e aí imagina você tá num avião cheio não dá pra trocar de lugar e a tela não funciona como é que faz? Então se organiza pra ter sempre os seus filmes as suas séries os seus livros nos seus próprios equipamentos pra não correr o risco de ficar na mão durante os voos principalmente os mais longos. Agora eu quero falar de duas dicas práticas que dizem respeito à sua casa e que você deveria fazer antes de toda e qualquer viagem sempre em qualquer circunstância. Essas são especificamente pra quem mora sozinho ou pra quem vai viajar com a família ou seja, vai deixar a casa vazia durante a viagem. A primeira delas é sobre registros e disjuntores fechar os registros e desligar os disjuntores antes da viagem. Essa é uma coisa que a gente faz aqui em casa sempre e é de extrema importância pra evitar problemas como vazamento de água ou um curto circuito em algum equipamento que tenha ficado ligado. São coisas que podem causar danos que são bastante significativos e dar um prejuízo danado. Então já é de praxe quando tá faltando 10 minutos pra descer e pegar o táxi pro aeroporto a gente já fecha todos os registros da cozinha do banheiro e na hora que tá saindo antes de passar a chave a gente desliga quase todos os disjuntores eu só deixo ligado geladeira algumas coisas bem pontuais e se for uma viagem mais longa como a viagem que a gente fez pra Roterdã que a gente passou um mês todo fora aí até esses eu desligo eu deixo a geladeira vazia desligo tudo mesmo esse é um cuidado simples uma coisa muito rápida que você pode fazer e é uma forma de tentar garantir que a probabilidade de ter um problema em casa enquanto você tá lá na viagem seja menor é uma coisa que todo mundo deveria fazer mas que muita gente nem se liga na importância ou acaba esquecendo mesmo e a outra precaução que você deveria ter a respeito da sua casa é sempre deixar uma chave reserva com alguém da sua confiança isso porque a gente fecha os registros desliga os disjuntores tudo pra evitar problemas mas se mesmo assim se por acaso se pelo destino alguma coisa dá errado e acontece algum contratempo na sua casa você tem essa pessoa que tá de sobreaviso com uma cópia da sua chave pra ajudar a resolver essa questão enquanto você tá lá do outro lado do mundo impossibilitado de voltar de imediato e aí pode ser a pessoa que trabalha na sua casa pode ser um amigo pode ser um familiar ou talvez a própria administração do seu prédio se você mora num apartamento o importante é que seja alguém de confiança de preferência alguém que more perto e que esteja disponível pra ali numa eventualidade chegar rapidinho pra resolver e é isso eu vou terminando esse vídeo por aqui essa série de dicas de coisas que você pode ou deve fazer antes das suas viagens pra ter férias mais tranquilas e livres de perrengues eu acho que ela ainda vai longe a gente ainda pode continuar falando por horas sobre formas de viajar melhor então eu vou deixar em aberto esse é o quarto vídeo dessa série não necessariamente é o último então pode ser que nas próximas semanas eu retome esse papo com novas dicas novas estratégias e vai ser maravilhoso contar com a ajuda de vocês nessa então se você tem dicas coisas que você sempre faz antes das suas viagens e quiser compartilhar me manda aqui nos comentários quem sabe essa sua dica essa sua precaução não entra num próximo vídeo com certeza ela vai ser muito útil pra outros viajantes e no final das contas é aquela máxima dica boa é dica compartilhada e bom se você ficou com alguma dúvida você também pode deixar lá nos comentários porque eu tô sempre de olho na semana que vem eu tô de volta com mais papo de viagem então um beijo e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto